Com o aumento da criminalidade, cada vez mais os moradores de cidades catarinenses se unem à polícia militar para tentar garantir a segurança nos bairros onde moram. O programa Rede de Vizinhos é um exemplo dessas ações que tem esse propósito. Em Itajaí, esse programa está sendo aprimorado. Motorista ou carona? Olhando casa por casa, lentamente com o carro? Para Valmira, isso chama atenção, principalmente se o veículo nunca foi visto pela rua. Pelo WhatsApp, ela já avisa os vizinhos. E caso a suspeita se concretize, a polícia é acionada, pelo aplicativo mesmo. Esse é o programa Rede de Vizinhos, que já funciona em Balneário Camboriú. Existe uma ajuda mútua. Então, quando alguém estranho, que nós não conhecemos, passa vendendo coisas ou pedindo coisas, até dizendo-se que é de alguma entidade, há um cuidado interessante que as pessoas consultam. Será que aquela entidade realmente está fazendo uma ação no bairro? E aí, quando não é, um já avisa o outro no grupo e a gente já toma o devido cuidado, sabendo que aquela não é uma pessoa para se dar atenção. O programa existe aqui há quatro meses nessa vizinhança. Os moradores notaram dias atrás que um veículo passava lentamente pelas ruas, além do normal. Atitude suspeita. Foi aí que um morador anotou a placa e encontrou num aplicativo que o veículo era roubado. A polícia foi acionada e terminou na prisão em flagrante de dois suspeitos que teriam cometido roubo em outra praia, aqui da região. Conseguimos pegá-los em flagrante através das informações repassadas nesse grupo. Então, o apoio da comunidade e o monitoramento que a comunidade faz das suas ruas, do seu bairro, isso nos ajuda muito. A ideia de integrar moradores e polícia militar não é novidade no estado. Em Itajaí, existe o programa Vizinho Solidário, que deve ser substituído pela Rede de Vizinhos já nos próximos meses. Na prática, a mudança vai proporcionar aos moradores treinamento adequado para coletar e compartilhar informações no grupo do programa, no WhatsApp. Será feito o procedimento da assinatura do termo, uns ajustes nos grupos de WhatsApp, que já existem esses grupos com o Vizinho Solidário, para podermos, assim, colocar a funcionar realmente a rede de vizinhos. Os vizinhos são selecionados e aprovados pela Polícia Militar antes de ter acesso ao grupo de conversa. Inclusive, é necessário assinar um termo de responsabilidade para fazer parte do programa. Em Itajaí, o Rede de Vizinhos vai começar pelos bairros afastados, que estão no lado oeste da cidade. Ele vai ajudar na prevenção da segurança do bairro, de si próprio. O WhatsApp é uma ferramenta que vai ajudar muito a comunidade.